E aí galera, seu Digão aqui trazendo mais uma parte da série em... Mountain Blade Viking Conquest, as aventuras de loto Broxon E encontramos aqui um certo senhor que a gente já tinha encontrado em alguns vídeos atrás Que a gente atacou eles lá na Bretanha E esse cara veio invadir agora aqui a Noruega E começou a dar uma raid ali numa vila nossa, no nosso reino Aí eu encontrei ele, pedi ele que ele continuasse a raid E vou tocar o puteiro agora aqui Surrender or die Fomos aqui, então vamos tomar a nossa posição Pena que é noite Caralho, os mapas zoados Então o que que eu tenho aqui, eu tenho uma tropa Eles tem com 40 e poucos soldados Eu também tenho uma tropa de 40 e poucos soldados Só que eu estou sendo seguido pela minha leve Que eu tinha recrutado antes Então são mais aí uns 35, 32 soldados que vão me ajudar na batalha Então aqui vamos enfrentar um exército de Pictus Pictosh, Pictosh Lá em cima eles estão Eles estão vindo devagarinho Vamos tentar deixar aqui em posição Eles estão avançando Não Eles não vão avançar Tá Temos aqui alguns arqueiros que porventura conseguiriam atingir o inimigo lá Só tem um ativando Dois, três, ok Então galera Falou Me Vamos subir aqui ó Vamos dar volta neles Tem esse morrão aqui, eles não vão conseguir Nos Amirar, né Será que eles conseguem subir reto aqui Ah, ele começou a ficar batendo no escudo, ok, beleza Tá chamando pra briga Vamos ver se a gente consegue ficar aqui em cima Nessa posição Tropas, onde estão vocês? Venham Vou puxar essa briga aqui Quero Vá mes Vou pegar nesse Tadão Matei o cavalo, tudo ou menos F1 F3 F1 F3 Pode P nets F1 F1 F3 Onde está F1 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 O cara tá só de sunga, sério? Tem aqui um monge? Não tem mais. Então a gente tá morrendo. Tão uns pelados também, hein? Toma! O que aconteceu aqui? Opa, o inimigo... Foi abatido, né? Ou capturado, ou sei lá. Eu sei que eles perderam a moral. Entraram tanto. Estão numa terra... Que eles não conhecem. E morreram. Grande vitória para o nosso reino. Ganhamos renome. Moral. Enfim! Ok, você é meu prisoner agora. O que eles tem aqui? Eles invadiram com pescadores. Sério, ó. Tinha pescadores voltando ao lado deles. Pictish Veteran. Esse parece que vai dar dinheiro. É, bom. A ordem é executar todo mundo. Eles simplesmente desaparecem, então eu assumo que eles são executados, né? Quando a gente não faz nada com os caras capturados. Share the loot. Peraí, tem umas porcaria aqui. Vou tirar essas pedras. É, eu não sei porque que eu pego essas nojeiras aqui. Nem dá dinheiro. Tem umas porcaria. Vinte e nove e dez. É uma boa arma esse aqui. Trinta e oito e vinte. Então, ó. Esse aqui eu posso passar adiante. O que que é isso aqui? Ah, Battle Trophy. Ah, claro. Tá, eu vou usar esse Battle Trophy assim. Acho que é só chegar na cidade ali, né? Minha parte tá diminuindo. Conforme as sucessivas batalhas. Mas não tem problema. Nosso objetivo aqui é ganhar dinheiro. Aqui. Locals. Trade Locals. Redeem your Battle Trophy. Exchange. Ó. Quinhentos dinheiros, ok? Aham. Goods. Tô lotado, não? Vamos vender. Quinhentos dinheiros, ok? Essas coisas aqui. Ah, vende. Vende tudo. Vende isso aqui. Opa, peraí. Tinha uma... Espada. Essa aqui... Não. Ih, peraí. Ele só tem mil... Tem umas coisas aqui que não vai dar. Se ele só tem mil dinheiro, ele não vai poder dar mais do que ele tem, né? Então... Recolhei aqui. Mil e noventa. Só tem mil e treze. Ah... Horse. Vamos lá. Quanto que ele tem mil e duzentos. Quinhentos. Seiscentos. Setecentos. Oitocentos. Não. Isso aqui... Tá, dinheiro. Horse Armor. Esse aqui, quarenta e três pra cabeça. Tá bem. Não tem lugar. Não tem lugar. Não é o Armor. Não tem lugar. Não tem lugar. Goods. Não tem lugar. Tem lugar. Podkin. Pior que isso aqui era... Essa flecha aqui que é boa, hein? Mas eu não vou usar esse tipo de arma. Quatorze. Não foi. Ah... 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 Não, não, não. Ele não tem dinheiro. Só tem seis de dinheiro. Droga. Vamos comprar aqui alguma coisa. Smoked Fish. Pif, não. Vou pegar mais Smoked Fish aqui. Tá. Eu tenho que pagar setenta. Vamos equalizar. Tá. Na verdade é que não tem como pegar dinheiro suficiente. Tamo aqui com o quanto. Já temos um dinheiro legal. Vê se dá pra vender os escravos. Framson Broker. Beleza. São só quatorze. Porque minha parte tá pequena e eu não consigo vender mais. Não consigo capturar mais. E esse cara aqui é só por... Se alguém quiser... Soltar ele. Ah... Pagar uma... Uma fiança. Não, né? Fiança. Como é que chama? Se quiserem pagar resgate por ele. Vamos ver se dá pra comprar um navio que a gente quer. Boats for sale. Então estamos com dezesseis e duzentos. Esse preço aqui tá... Dezessete mil. Tá. Falta oitocentos reais. Tá. Mais um pouquinho a gente consegue comprar um navio legal. São dados prontos pra fazer upgrade. Não tô na hora certa. Pra... Ahn... Pra gastar com upgrades. Só tô querendo oitocentos de dinheiro. O mercado lá não vai me possibilitar isso. Só setenta e sete. Tá bom. Ali tem os renegados. Cadê a galerinha que tá me seguindo aqui? Vinte e quatro. Eles estão em quarenta e quatro e trinta e seis. Vamo lá. Pronto. Meu homem gostaria de falar com você sobre sua personalidade. FIIF2 vem. Ligeiro, galera. Quero fazer dinheiro suficiente nessa investida aqui. Já comprar um navio e... Ter novas aventuras. Vem os caras ali. Uuuu. Caralho. FIIF2 vem. FIIF2 vem. FIIF2 vem. FIIF2 vem. FIIF2 vem. Tá tranquilo, tá favorável. Skirms, venham mais pra cá. Arqueiros também. SIS MORREM! Plantaria FIIF3, vai. Vou ver mais um. Tom? Zero FIIF3. FIIF3. Ok! Toma! 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 Ficar o rolo com o Corrector ali... Ficar o rolo com o Corrector ali... Tô errando o golpe em! Toma! . . . . Errei! Sempre miro na cabeça! Um no face! Não foi agora! Olha! Nas costas! Ah! Deu bem na nuca! Esse cara aqui não vai nem se defender! Não! Simplesmente está... Vamos lá! Não! Não pode chegar na fronteira! O que mais está vivo? Lá do outro lado! Uma coisa que eu gosto desse jogo é o céu! Eles pegam fotos! Bem legais que fazem skyboxes! Legal! Eu tenho que fazer o inimigo! Ok! Ganhos moral e dinheiro! Tá aí! Dinheiro! Capture! Bandit! Capture! Share the loot! Opa! Eita! 42! Mais 22! Esse armor é o melhor até agora! O que eu encontrei! Esse escudo! Vamos ver! 310! Não! 15,25! 15,25! A mesma coisa! Tá! Sempre é só os primeiros itens! São os que valem alguma coisa! São os que valem a pena a gente dar uma olhada! Tá! Essas coisas aqui eu nem vou olhar mais! Porque é um ou dois reais só que elas pagam! Então ganhamos 500! Tá! Falta mais 300 reais! E a gente consegue! 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 Comprar um barco! Ah! Mas eu ia querer customizar ele também, né? Tem que... Tem que customizar! Se eu vou gastar mais uns dois mil pra trocar a vela... Tá! Lembrando que eu tenho umas tropas que podem fazer o upgrade já de... Vamos aqui! Ctrl barra de espaço vai mais rápido! Só que... Vamos ver! Trade of Locals tem dinheiro! Weaponsmith diz que tem! Tem dinheiro! Então... Você vai... Só que não tem espaço! Caralho! Weaponsmith não tinha armor! Também não tem espaço! Horse! Ó! Esse cara tem espaço! Feito! Tem dinheiro? Não! Puta que o pariu! Tem esse aqui, né? Tem 87! Goods! Tem espaço? Tem! Tem dinheiro? Não! Ah! E não fode, né? Ramson Broker! Tomara que ele ainda esteja lá! Feito! Feito! Tá durando aí! Aí! Passamos 17.000! 17.500! Feito! Tomara que ninguém tenha comprado aquele navio que a gente quer! Six ships! Então... My Boats! Esse é o navio que a gente tem! Ele cabe 27 pessoas! Esse aqui que a gente quer comprar! Cabe 39! Então custa 17.000! O outro só pra ver! Então esse outro aqui custa 52.000! Cabe 92 homens! Aliás! 90 homens! Então tá! Vamos comprar aqui! 17.000! Tem 17.500! Buy ship! Tem certeza! Compra! É uma... Compra importante! Sobrou 500 dinheiros! Repair! Tem que reparar ele! Não! Vamos... Então... Back aqui! E... Sail from port! Uhuuu! Feito! Então estamos numa hora aberta! Ship Management! Por agora... Você tem mais do que um navio! Numa batalha! Uh... No mar! Posso dar ordens de Stand Ground! Segurar o lugar! Ou Charge! Para comandar... Uh... Ou comando de Charge! Para seus navios! Uh... Vai... Dando a eles... Não entendi isso aqui! A classe... Número de classe 9! Não entendi! Ah! Tá! Que nem... Que nem as... As tropas! De 1 a 9! Dá para... Selecionar qual é qual navio! Aham! Legal! Uh... As primeiras tropas no meu exército! Vão ficar juntas com a minha... O meu flagship! Que é o meu navio principal! As outras tropas! Vão ficar... Vão ficar... Vão estar seguindo... Uh... O navio! Uh... Uh... Eu posso mudar o meu flagship! Um porto! Uh... Enquanto estou... Acampando... No mar! Uh... Ok! Uh... Se você estiver próximo à costa! Você também pode dividir... A sua frota! Enquanto acampa... Uh... No mar! Não! Enquanto acampando... Acampa no mar! Tá errado essa frase aqui! Ou... Busca... Ou buscar por... A parte mais próxima! E dar um right click! E... Na minha parley! Bom! Vamo ver! O que 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 eu posso fazer? Se eu clicar aqui em army! O que que acontece? Só tá dizendo o meu army! Eu tenho que acampar mesmo! Eu acho! Ó! O que que tem aqui? Tem suecos aqui ó! Tentar fazer uma batalha naval! Vamo ver qual é que é! Peraí! Vamo dar um save aqui primeiro! Só pro segurança! Que eu não me lembro como é que faz! Não me lembro os comandos! O que que você quer? Surrender ou morrer! Se você quiser! Para o inimigo! Uhul! Tá! Primeiro de amarelo! Cadê o inimigo? Ah! Ali! Reto! Ah! Eu não sei o que que faço! Ah! Tá! Aqui nas setinhas dá pra... Dá pra selecionar! Será que dá pra roubar o navio deles? Ali! Ah! Ele se mexeu automático! Zero! F1! F3! Espero que ninguém caia na água! F1! F4! F1! F4! Vou usar o meu machado, que até agora não veio. Ah, não me deu prazer de matar o Timber. Beleza. Eu queria muito roubar isso na vida. Continue. Olha só, eu posso... Tá. Um viking, vamos capturar ele. E essa galera aqui não presta. Ou não me segue. Share the loot. Porcaria, porcaria. Tá. Alguns soldados estão prontos para fazer upgrade. E aparentemente os navios foram afundados. Muito bem. Então acho que vamos parar por aqui. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Tivemos batalha naval, tivemos defesa, capturamos um Lorde. Compramos o segundo barco. E é isso aí galera. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Assinem a petição para a tradução de Bannerlord. E abraço pra vocês. Fui. Tchau. Tchau.